É melhor não ir por aí. Ué, por que não? Ah, sei lá, tinha um motivo. É sério, meu. Tô tentando lembrar, não consigo lembrar. Ah! Ai! 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 Ah! Então, conseguiu lembrar? Ah, não. Tô ficando maluco tentando lembrar. Ufa, essa vai me maluco. É, pois é, meu. Ei, a barra está limpa? O quê? Tem um caçador aí? Ah, não. Legal! Tudo bem, não viu a armadilha, não é? Eu vim de muito longe. Deve estar morrendo de vergonha. Relaxa, eu não vou contar pra ninguém. O quê? Desce logo daí, vou te ajudar. Não, 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 espera, espera. Ai, para! Ai, não, não para! Ai, vai! Ai, vai! Ah! Não funciona. Se quiser sair desse treco, vai ter que roer seu próprio pé. Eu não preciso da ajuda de um urso idiota, só do galho da árvore. Ah, tá bom, então pega. Eu pego, deixa comigo, vai, põe pra lá, vai. Põe, põe pra ali, pra ali, ali, pega a da pedra ali. Ali! Hum, aqui está bom? Então. Puxa, que árvore forte, né? Antes de eu crescer, eu adorava subir em árvores. De todas as espécies. Eu subia em pinheiros, flora, cerejeira, cedro. Meus olhos lacrimejaram, minha língua inchou. E depois dessa, me liguei mais nas coisas que eu coloco na boca. Eu, eu, essa é uma forma de unjar a cabeça. Ui, foi engraçado, outra vez. Não tem mais o que fazer, não. Aham, corrida de salmão. Hum, é o seguinte, eu te tiro daí e nós vamos pra lá juntos. Que tal? Tá, beleza. Eu até posso ir, até ir com você nessa sua, ah, nessa sua... Corrida de salmão. É, que seja. Agora, se você não conseguir, dá a minha volta e não volta nunca mais, nunca. Você jura? Aham. Pela sua garra? É, tá, na boa, pela minha garra. Mas isso aqui é uma armadilha humana e você não passa de um ursinho bobão. E você não tem como me tirar da... Ah! Ah! Ai! Ai! Falou, então a gente viaja de dia e dorme a noite. Que tal? Ah, um caçador! Corre! Ai, vai, não volta.